Neste vídeo vamos ver como configurar o IVA e as regras fiscais. Em localização, clicas em impostos e vai-te aparecer esta página. Eu de origem tenho aqui os impostos dos Estados Unidos, isto porque diferentes estados têm diferentes impostos, por isso aparecem aqui tantos. Eu aconselho a desativar aqueles que não forem precisos, portanto se não vais vender para os Estados Unidos, podes ativá-los todos, podes procurar se está cá o de Portugal, a partir de assim porque nós viemos aqui à localização e importámos os dados necessários para Portugal, portanto eu vou mesmo só pôr PT, ele vai fazer um filtro e cá está. Estão aqui as taxas de IVA aplicadas em Portugal e estão ativas, se não tiverem, podes ativar. Para criar o novo IVA, vamos imaginar que chegaste aqui e não tens definido isto, podes criar. Então clicas em novo e inseres o nome. Por exemplo aqui podes pôr PT, eu vou só simular, não vou criar porque já tenho criado. Então, PT, IVA, normal. E aqui a taxa, portanto aqui podes pôr 23. Não precisas pôr os percentagens, nós temos aqui os exemplos, não precisas pôr mais nada e se fica ativo ou não. Portanto, se fosse para criar, eu não vou criar porque já tenho criado, seria só guardar. Mas só definir os impostos não chega para associar depois aos produtos. Nós precisamos de criar as regras fiscais. Para isso, clicamos em regras fiscais. Aparecem aqui muitas regras fiscais, também todas, ou praticamente todas nos Estados Unidos. Vamos ver se de Portugal está aqui alguma coisa. Portanto, repara que do outro lado tínhamos apenas 3. A de 6, a 3 e a de 23. E aqui temos logo repetidos 3 vezes o 6. Porquê? Porque pode ser para livros, pode ser para comida, ou pode ser uma taxa super reduzida para algum produto específico, ou algum serviço específico que seja 6%. Porquê que é importante ter isto especificado assim? Porque se sair uma lei amanhã que diz que, afinal, as taxas dos livros são de 7%, só esta é que sofreria alteração, portanto, era só vir aqui alterar, e só esta é que ia sofrer alteração, e as outras todas mantinham-se, e todos os produtos que tivessem esta regra fiscal associada iriam mudar para os 7% e os outros iriam-se manter. Se isto trabalhasse tudo o que era 6%, só havia uma taxa de 6%, não havia distinção entre as diferentes taxas de 6%. Está bem que elas agora são iguais, mas poderão não ser no futuro. Para criar uma nova taxa de IVA, ou uma nova regra, criamos em novo e damos o nome. Eu vou só aqui escrever teste, isto não se deve fazer, porque isto vai ser apenas teste. Aliás, eu vou-me escrever PT... PT IVA normal, vai ficar com o mesmo nome do outro, mas não faz mal, e ativar. Portanto, aqui basta clicar em guardar. Portanto, guardar e ficar. Eu não vou clicar, porque já os tenho todos criados. Eu vou só voltar à lista. Esta foi uma que eu criei há pouco, também não vou precisar dela, para apagar, basta ir aqui ao gachote de lixo e vou apagar. Mas vou aqui abrir uma destas para ver as configurações que elas têm e que permitem ser feitas. Portanto, aqui foi definido o nome. Isto já foi importado quando nós fizemos aquele primeiro passo. Quando viemos à localização e importámos os dados de Portugal. E ficou ativo. Mas isto tem mais. Clicamos em adicionar nova regra fiscal. E aqui temos qual o país que pretendemos. Portanto, caso aches que precisas de especificar mais a tua regra fiscal. Repara. Aqui aparece apenas o estado dos Açores que está relativo a Portugal. Porque nós só tínhamos definido um estado. Lembras-te num vídeo que nós definimos apenas os Açores como exemplo para Portugal. Portanto, nós neste momento só temos aqui um estado. Se quiséssemos continuar com isto e quiséssemos vender para o continente, teríamos que definir os outros estados também. Isto porque nós quando criámos o país, dissemos que Portugal tinha estados. Mas, no entanto, também podíamos pôr aqui all, all, todos. Aqui o código postal. Isto porquê? Porque nós podemos dizer que esta taxa diva é só aplicada para aquele código postal. Portanto, isto permite uma especificação muito grande daquilo que se permite fazer. Eu penso que não vais precisar de mexer em nada disto. Mas, se tiveres esta necessidade, é aqui que se faz. Aqui, ainda podes fazer combinações de taxas. Eles dão aqui os exemplos por baixo. Portanto, deixas estar o rato. Eles dão-te os exemplos do que é que se pode fazer. Portanto, isto são situações extremamente invulgares, mas podes fazê-las. E, depois, aqui, temos a taxa associada a esta regra. Portanto, se eu pus normal, vou pôr aqui os 23. E posso pôr uma pequena descrição. Taxa normal aplicada em Portugal continental ou só nos Açores, por exemplo. E guardar e ficar. Eu não vou fazer porque não quero alterar. Isto está bem feito sem estas configurações. Era só para te mostrar como se faz estas regras fiscais. Portanto, eu vou sair sem guardar. E, agora, aproveito para mostrar qual o impacto disto nos catálogos de produtos. Então, vou escolher um destes produtos ao calho. Depois vamos ter vídeos onde vamos ver como se se forem produtos e se resolvem estas questões todas. É só mesmo para te mostrar muito rapidamente qual o impacto. Portanto, eu vou aqui em preços. Repara aqui. Eu tenho aqui regra de taxa, ou seja, de IVA. Regra fiscal. E é aqui que eu tenho todas as regras que eu defini anteriormente. Portanto, aqui eu tenho os 23% de precisos, os 6% de todos aqueles que precisarem. Portanto, é extremamente importante que se define as regras fiscais, de forma a depois elas ficarem disponíveis quando formos inserir os produtos. Como podes ver, também temos aqui muitas regras fiscais que, se não vendeste para os Estados Unidos, só vão criar confusão. Por isso, o que eu aconselho é, se não precisas delas, se não vais vender para os Estados Unidos, vais a regras fiscais e limpas isto se estivés filtrado. Vão-te aparecer todas. E vais aqui desabilitar todas as se não quiseres, até ficarem aqui com o vermelho, quer dizer que ficam desabilitadas, logo não vão aparecer depois nos produtos. Isto é um método que vai permitir ter menos erros, ou pelo menos reduzir os erros que poderás ter. Por enquanto, de IVA e de regras fiscais está terminado. No próximo vídeo, já começamos a ver como inserir produtos.